Normandia, França 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 França Normandia, França Normandia, França Normandia, França Normandia, França Normandia, França França França, França Normandia, França 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 França, França França França, França França, França França, França França, França França, França Obrigado. 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 Agora não é tudo. 300 gramas de cobre. Tive um café tarde, né? Oi? Tive um café tarde. Sim, comi agora pouco. Uma hora Nossa, olha a galera ali Os galês estão indo na frente ainda, mano Esse cara Ó, tem até um bagulho aqui, ó Tão até com estacas, velho, pelo amor de Deus Galera, a gente vai ter que fazer um bagulho assim, ó Se liga Vamos ver por aí Vamos esperar eles ou ir pra frente As forças de Roberto avissaram um grande destacamento dos soldados de Estêvão Vigiando os poções do castelo Se eles esperavam libertar limpo, precisariam romper o bloqueio e derrotar o exército E os galês não vão mandar mais tropa, não? Eu adoro a história do Age of Empires, mano Age of Mythology, nossa, até me chorei, velho Vamos pra o bloqueio do castelo, bora Ó, louco Aí sim, hein Os homens de Roberto finalmente se uniram à guarnição de Lincoln Eles agora podiam usar o castelo para fortalecer seu exército Para suspender o cerco, eles precisavam destruir os acampamentos inimigos ao redor do castelo Limpa o acampamento central Limpa o acampamento do oeste e do leste Bora 86 Vamos ver por aqui, mano Pode ser por aqui também Olha só Acampamento do oeste Ó a tropa Começar pelo leste 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 Amor O exército de Matilde atacou com força, destruindo um dos acampamentos do rei Serra. O acampamento central está quase, perdendo muito o guerreiro. O exército de Matilde atacou com força, destruindo um dos acampamentos. O exército do rei Serra minguava, enquanto as forças de Matilde arrasavam mais um acampamento. O exército de Matilde atacou com força, 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 força. O exército de Matilde atacou com força, 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 força. Acabando já também. Caraca, 43 aqui sobreviveram. O exército do rei havia se dispersado e quem não havia morrido fugia. O exército de Matilde atacou com força, 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 força. O rei Serra foi avistado, protegido por seus homens. Para terminar o cerco, as forças de Matilde precisavam capturar Estevão e derrotar seu exército. O exército de Matilde atacou com força, 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 força. O exército de Matilde atacou com força, 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 força. O exército de Matilde atacou com força, 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 força. Elefante atacou comength pela batula em silêncio com força, 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 força. E agora tira o ultimo ponto de marketing. O que é isso? 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 dover